Música Você já viu algum extraterrestre ou acredita em vida fora da Terra? Eu posso mostrar pra você. Mas, pra você ver, você precisa se inscrever aqui no canal, dar like e comentar qual que é o seu filme de ficção científica favorito. Já fez isso? Então, vamos lá! Música Você sabia que George Mellis, o francês pioneiro do cinema e da trucagem, é provavelmente o primeiro a fazer um filme extraterrestre em 1902, sobre a temática extraterrestre, com a sua versão cinematográfica da Viagem à Lua. Baseado no romance de Júlio Verne e também no romance de H.G. Wells, George Mellis nos trouxe os alienígenas no período conhecido como o primeiro cinema. Este foi um dos primeiros, se não o primeiro filme de ficção científica. O seu fotograma, com um foguete furando o olho da Lua, é inesquecível. Seis décadas depois, o profissional da animação, em stop motion, Ray Herrhausen, nos deu uma outra versão dos primeiros Homens na Lua de H.G. Wells, dessa vez dirigido por Nathan H. Durham, em 1964, com habitantes da Lua que se parecem mais com a versão original do que com a de George Mellis. Na série Flash Gordon, de 1936, dirigido por Frederick Stephanie e produzido pela Universal Pictures, Charles B. Middleton interpreta o Imperador Ming de Mersilis. A série conta as aventuras do personagem de histórias em quadrinhos Flash Gordon, criado por Alex Raymond, relatando sua viagem ao planeta Mongo. E seu encontro com o Imperador Ming de Mersilis. Flash Gordon ganha um remake em 1980, com direção de Mike Hodges e Max von Sydow, como Ming. Em um grande orçamento de Dino DeLawrence, um produtor de cinema italiano que atuou na produção de mais de 160 filmes durante sua trajetória. Outro filme que eu particularmente adoro é The War of the Worlds, dirigido por Byron Heysen, em 1953, onde uma máquina de guerra marciana destrói a Câmara Municipal de Los Angeles. Este filme teve a produção de George Paul e foi baseado na novela de H.G. Wells. The War of the Worlds ganhou o remake em 2002, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Tom Cruise. Nessa versão, as máquinas de guerra marciana se parecem mais com o que foi descrito na história original. Ainda em 1953, houve a produção de The Quartament Experiments, A estrela do cinema americano Brian Dowley foi importada pela Hammer para interpretar o professor Quartament. O filme Catwoman on the Moon, ou Mulheres e Gatos na Lua, também de 1953, dirigido por Arthur Hilton, apresenta o foguete Moon Rocket 4 que é enviado para a Lua, onde existe uma civilização subterrânea de guerreiras que usam roupa de ginástico preto e maquiagem pesada. Devil Girl From War, ou A Garota Diabólica de Marte, de 1954, dirigido por David MacDonald, apresenta uma mulher marciana que vem à Terra para capturar homens e fecundar a sua espécie. E um outro filme muito interessante é Invasion of the Body Snatchers, de 1956, dirigido por Don Silvio, é um filme de horror e ficção científica, onde os habitantes de uma cidade pacata são substituídos por clones alienígenas sem qualquer sentimento. Queen of Outer Space, ou Rebelião dos Planetas, de 1958, dirigido por Edward Burns, Apresenta o planeta Vênus, uma sociedade dominada por mulheres, onde a sua rainha quer destruir a Terra com os seus poderosos raios desintegradores. Outro filme desse subgênero de monstros espaciais é The Angry Head Planet, conhecido como Viagem ao Planeta Proibido, de 1959, dirigido por Yves Melschon. A magia cinematográfica desse filme foi basicamente um monstro morcego e a sequência em preto e branco solarizado com um filtro avermelhado. Em 1978, Invasion of the Body Snatcher ganhou um remake, dirigido por Philip Kaufman. Existem aqueles filmes de extraterrestres em que eles vêm ao nosso planeta para trazer uma mensagem, como em O Dia que a Terra Parou, de 1951, dirigido por Robert Wise. Há também aqueles em que os ETs vêm à Terra para nos atacar, como Marche Ataca, um fracasso de bilheteria dirigido por Tim Burton em 1996. Na maior parte dos filmes de extraterrestres, esses ETs são representados como vilões. Howard Hawkins fez filmes terríveis de extraterrestres que querem nos destruir The Thing from Another Planet, dirigido por Christian Nibbe, de 1951, conhecido também como Monstro do Arte. Esse filme é uma mistura do gênero de opoio e ficção científica, baseado no conto Who Goes There, escrito por John W. Campbell Jr. Esse filme, The Thing from Another World, ganhou um remake, dirigido por John Carpenter. O filme The Thing, de 1982, com a ajuda do maquiador de efeitos especiais de Rob McQueen. O filme The Thing se tornou um clássico do horror sobre monstros malignos. Dois anos depois, John Carpenter dirigiu Starman, de 1984, que contou com a atuação delicada de Jeff Bridges como protagonista em contraponto com o terrível The Thing. O extraterrestre de Starman é tão amável que Carrie Allen se apaixona por ele. Há também aqueles filmes em que os alienígenas vêm à Terra para nos ajudar, como em The Close Encounters of the Third Kind, de 1977, dirigido por Steven Spielberg. Um dos maiores ícones de todos os monstros espaciais aparecem em Forbidden Planet, ou Planeta Proibido, dirigido por Fred M. Wilcox, de 1956. Essa foi uma produção de sucesso da MGM, inspirado no conto A Tempestade, de William Shakespeare. O filme contou com a direção de fotografia colorida de George Falsay, graças ao Tecno Color e a primeira trilha sonora completamente eletrônica dos músicos Luis e Bebe Barrow. O filme It Conquered the World, de 1956, dirigido por Roger Corman, mostra um cientista amargurado que recebeu uma mensagem de um alienígena de Vênus em seu transmissor de rádio, onde recebe a seguinte mensagem que os alienígenas querem dominar o mundo através de um equipamento de controle mental para tornar a Terra o lar para si. Há 20 Milhões de Léguas da Terra, dirigido por Nathan H. Duran, de 1957, conta a história de quando uma espaçonave americana cai na costa da Sicília, trazendo uma massa gelatinosa que logo se transforma em um monstro, gravado com um stop motion de Ray Harryhausen. Ainda em 1957, Invasion of Salserman, dirigido por Edwin L. Cole, mostra um policial que se recusa a acreditar que adolescentes viram um pequeno homem verde. Este foi um dos mais importantes monstros realizados pelo maquiador Paul Blaisdell. Dois anos após o lançamento do filme Planeta Proibido, é lançado The Blob, dirigido por Dervin Eowulf, em 1958, que conta a história de um meteoro que caiu perto da pequena cidade contendo uma substância vermelha que ataca um velho chamado Dr. Steve McKee. The Blob ganha remake em 1988 em versão dirigida por Chuck E. Rossi, onde essa conta com efeitos especiais aperfeiçoados. Ainda em 1958, houve o lançamento de I Married a Monster from Outer Space, dirigido por Jane Fowler Jr. apresenta uma jovem noiva que percebe que seu marido está agindo estranhamente. em Village of the Damned, ou A Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960, dirigido por Wolf Hiller, um evento faz com que, de forma inexplicável, todas as pessoas desmaiem por algumas horas, e dois meses depois do acontecido, todas as mulheres, com possibilidade de ter filhos, acabam ficando grávidas. Quando as crianças nascem, elas se revelam extremamente inteligentes e com traços desconhecidos da raça humana, sugerindo serem alienígenas. Journey to the Seventh Planet, de 1962, dirigido por Sidney W. Pink, conta sobre uma expedição espacial ao planeta de Urano, o sétimo planeta do sistema solar, onde os astronautas vivem estranhíssimos pesadelos. The Day of Trifids, conhecido como Terror Veio do Espaço, de 1962, e dirigido por Fred Francis e Steve Seeker. Apresenta uma chuva de meteoritos, que causa uma cegueira na maior parte da população terrestre, além de transformar um determinado tipo de flores em plantas carnívoras, com capacidade de locomoção. Há também aqueles filmes em que lançamos foguete no espaço sideral para encontrar aliens, como The Green Slime, dirigido por Kinji Fukasako. Em 1968, The Green Slime, também é conhecido como Gama 3, Operação Alterspace, filmado na Toy Studios, em Tóquio, com um elenco inteiramente calcausiano, Luciana Paluzzi é representada como a vítima do Green Slime. Confiram a música tema desse filme, que é um rock muito legal. Barbarella, de 1968, dirigido por Roger Vadim. É contextualizado no século 41, tem como protagonista Barbarella, como uma bela gente que recebe um comunicado do presidente da Terra, dizendo que a paz do universo sofre riscos com a invenção de uma arma. O que se torna uma metáfora muito explícita sobre a corrida armamentista. O Planeta dos Macacos, de 1968, dirigido por Franklin J. Scheffner, tem como protagonista George Taylor, um astronauta americano, que viaja por séculos em estado de hibernação, onde, ao acordar, ele e seus companheiros, se vê em um planeta dominado por macacos. 2001, Uma Odisseia do Espaço, de 1968, dirigido por Stanley Kubrick, mostra em seu cartaz uma criança espacial. Yogg, Monster from Space, ou o desafio dos monstros, de 1970, também conhecido como a moeba espacial, apresenta uma sonda espacial que é invadida por seres alienígenas e cai no Oceano Pacífico. E esses extraterrestres tentam conquistar o mundo. Em The Andromeda Strain, ou Enigma de Andromeda, de 1971, dirigido por Robert Wise, um satélite espacial sai de órbita e cai em uma cidadezinha da Terra. Gerada pela colisão, uma bactéria fatal e misteriosa começa a dizimar a população. Esse filme foi indicado ao Oscar de montagem e direção de arte. Laser Blast, ou Alienígenas na Terra, de 1978, dirigido por Michael Ray, mostra uma poderosa bazuca laser alienígena que cai na Terra junto com um estranho amuleto que transforma um rapaz em um monstro assassino. O inspirador Alien, dirigido por Ryder Scott, de 1979, reinaugurou o gênero ao colocar o monstro em uma espécie de casa mal-assombrada no espaço sideral. O filme ficou conhecido pela sua tagline do pôster onde se lê no espaço ninguém pode ouvir os seus gritos. Os destroços de uma espaçonave alienígena que eles encontram em outro planeta vêm diretamente da inspiração de Planeta dos Vampiros de Mario Bava onde o Alien está a bordo da nave espacial Nostroma. Alien basicamente segue a storyline de It's The Terrorhole From Beyond Space dirigido por Edward L. Koch de 1958 um filme de baixo orçamento com a participação de Ray Crash Corrigan. Alien foi um fenômeno mundial que foi seguido por Alien de 1986 dirigido por James Cameron onde brilhantemente trocou horror por ação e tornou Sigmund Weaver a atriz que interpretou a personagem Ripley em um ícone feminista. Predador de 1987 dirigido por John McTiernan contou com Arnold Schwarzenegger então no auge do seu estrelato contra um monstruoso alienígena caçador. A sequência de Predador aconteceu em 2004 com Alien vs Predador dirigido por Paul W.S. Anderson E.T. O Extraterrestre de 1982 dirigido por Steven Spielberg é baseado em um roteiro de Melissa Maddison e apresenta um garoto que faz amizade com o ser de outro planeta. Strange Vaders ou Estranhos Invasores de 1983 dirigido por Michael Legland apresenta seres alienígenas que invadem uma pequena cidade dos Estados Unidos em um filme de ficção científica satírico onde os ETs se disfarçam de humanos. No filme Star Wars O Retorno do Jedi de 1983 dirigido por Richard M Luke Skywalker encontra um monstro chamado Rancor Rancores eram réptomamíferos de 5 a 10 metros de altura que se originavam no planeta da Tome. Em Star Wars A Ameaça Fantasma de 1999 dirigido por George Lucas o filme apresenta dois monstros interessantes Jabba Sberran e seu orientador Bibi Fortuna. Já em Star Wars Episódio 2 A Ameaça Contra os Clones de 2002 dirigido por também George Lucas Yoda que nos primeiros filmes originalmente era um fantoche no filme de 2002 é um personagem criado em computação gráfica. E foi um grande sucesso esse Yoda mas em Explorers ou A Viagem do Mundo dos Sonhos de 1985 dirigido por John Dante Garotos Garotos constrói sua própria nave espacial e se lançam em uma viagem interplanetária onde entram em contato com alienígenas. Em Day Life ou Eles Vivem de 1988 dirigido por John Carpenter apresenta um homem que encontra óculos escuros aparentemente comuns porém ao ausá-los consegue enxergar horrendas criaturas alienígenas disfarçadas de seres humanos bem como as mensagens subliminares que elas transmitem através da mídia. Em The Killer Claws from Other Space ou Palhaços Assassinos do Espaço Sideral de 1988 dirigido por Stephen Chiodo palhaços assassinos chegam de um outro planeta e chegam na mata com uma tenda de circo brilhante. Independence Day de 1996 dirigido por Holland Emmerich mostra claramente que o nosso planeta não está a salvo de invasões alienígenas e é uma grande referência de filmes de catástrofe. Em Man in Black ou Mib Homem de Preto de 1997 dirigido por Barry Salfeld o ator Will Smith ajuda um bebê alienígena em uma comédia de ficção científica que foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Starship Troopers ou tropas estelares de 1997 dirigido por Paul Van Hoven The Fifth Element ou o quinto elemento de 1997 dirigido por Luc Besson a história se contextualiza em um futuro inspirado em Blade Runner e nos Jetsons. Durante o século XXIII Cobber Dallas ou Bruce Willis é um motorista de táxi que precisa encontrar o quinto elemento que é capaz de salvar a Terra de uma terrível ameaça vindo de outra dimensão. Dark City de 1998 dirigido por Alex Proyas é um filme de ficção científica no estilo noir com alienígenas e os Strangers são uma espécie de alienígenas parasitas em perigo de sessão que raptou humanos e os trouxe para uma estação espacial semelhante a uma cidade. Galaxy Quest de 1999 dirigido por Jim Parrishot e escrito por David Howard e Robson Gordon é uma paródia e homenagem a filmes de ficção científica especialmente de Star Trek e o seu fandom. Slither ou Seres Rastejantes de 2006 dirigido por James Gunn Michael Rooker é infectado por um alienígena leisima mutante e se transforma em um cara com uma aparência extremamente cabulosa terrível. Transformers de 2007 dirigido por Michael Bay Carros se transformam em robôs gigantes cheios de computação gráfica foi uma bilheteria de grande sucesso. O filme Cloverfield de 2008 dirigido por Matt Revis é onde Nova York é invadida no estilo câmera subdivide ativa o found footage e segundo Rotten Tomatoes é uma espécie de bruxa de Blair que cruzou com Godzilla e Cloverfield é economicamente ritmado estilicamente interessante e cheio de sustos. District 9 ou Distrito 9 de 2009 dirigido por Ney Blomkamp apresenta no seu cartaz uma inteligente alegoria ao Apartheid em Joanesburgo na África do Sul Avatar de 2009 dirigido por James Cameron um homem branco Jake é um ex-fuzileiro naval paraplégico enviado a um planeta chamado Pandora lá além de riqueza em biodiversidade existe também uma raça humanoide nave com sua própria língua e cultura o filme Poe dirigido por Greg Mattola de 2011 conta a história de dois aficionados por ficção científica Simon Pig e Nick Frost que embarcam em uma viagem pelos Estados Unidos em peregrinação à Área 51 e tem um encontro com um extraterrestre bom pessoal espero que vocês gostem dessas indicações e pra gente não estender aqui muito o assunto vou deixar que você comentem opa vou deixar que vocês comentem algum filme de monstro alienígena que caso eu não tenha apresentado aqui como Plan 9 from the outer space ou Arquivo X entre tantos outros é muito importante que você se inscreva pra poder me motivar a criar mais e mais conteúdos como esse então curte, comenta e compartilha com os amigos pois nos próximos vídeos eu vou mostrar outros tipos de monstros além daqueles alienígenas então já sabe se inscreva e daqui a pouco a gente volta às e Obrigado.